Meus queridos e minhas queridas, segunda dica então para o nosso preparatório aí do TJ São Paulo, o Spitz vai cair na sua prova, é a tendência da banca, e eu quero muito que você preste atenção naquela classificação de doenças psicotóxicas, de transtornos psicotóxicos, beleza? Dá uma olhadinha lá no final do livro Primeiro Ano de Vida, é provavelmente uma questão certa da sua prova. Spitz é referência que você não pode ignorar, beleza? E você já sabe, concurso na área de psicologia é no nosso site psicologianova.com.br e também no Psicologia Sim. Um abraço!